A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Terminal 400... Isto não vai para cá, cá... Oh... Vou para ele, o teu carro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh meu deus, onde parece? Três beldades Mas este... Vai ficar com essa O que é que tenho? Vou ficar com essas duas aqui Viro com tirade Viro com tirade Então, qual a ideia? Não me passa Whats up? Já que insiste... Eu nem vou falar muito Não... Só que não... Eu também não queria Ela só veio botar nos meus amigos Oh meu deus! Como assim tens o número da tua dama? Já olhou para alguém e pensou O que passa na cabeça dela? DALLE TOMA 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 DALLE TOMA DALLE TOMA O que? E a minha dama do cheiro? Estou vivendo lá isso... Ah... Eu ensinei a minha dama! Olha rapaz, chega aqui Eu já te expliquei Não marca no meu teu dama kiwi Ah... Fica mal! Fica mal... Fica mal... Fica mal... Fica mal... Fica mal... Apaga só... Apaga só... O cheiro... Não... Eu estou comendo Fica mal... 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 Perdendo pra tá toa... Ah... Estes boas mesmo que hoje não tem... Ganda... Atravimento... Quer dizer... Tem dama e ainda querendo papo com os outros! Eu mesmo na cega... Pô, elas só mesmo... Porro... Tchau, tchau.